A Vinícola possui um portfólio de 13 marcas próprias, além de 200 itens. E eu estou agora com Isadora Cassiano, que é enóloga e sommelier da Vinícola, que vai nos contar um pouquinho mais sobre os lançamentos do último ano. Nesse último ano, a Aurora lançou, na linha Reserva, o Aurora Merlot Rosé, elaborado com a uva Merlot, feito em vinificação em rosé, devido que a linha já tinha três vinhos tintos e um vinho branco, chardonnay. Nesse caso, abriu necessidade de mais um item, sendo esse item um pedido do público, devido a ser uma tendência no mercado. Mulheres adoram vinhos rosés, espumantes rosés, então a Aurora achou necessidade de lançar esse produto, que é um produto leve, com aromas de lixia, tem um frescor intenso e eu indico a degustar. Além do nosso novo azeite de oliva, a Aurora tinha uma parceria em Portugal, só que devido à logística, a gente resolveu trazer essa parceria para o Chile. Então, o novo azeite que a Aurora tem hoje vem do Chile, é um azeite de oliva e tem dois formatos, ele tem a garrafa maior e tem as garrafinhas menores, que é para algum jantar especial ou colocar em diversas mesas. Isadora, foi nesse último ano que vocês pensaram no lançamento do azeite, como vocês viram essa necessidade de trazer um azeite também para a vinícola, para agregar um pouquinho mais para o consumidor? Bom, a Aurora já tinha a linha Pequenas Partilhas, então já tinha parceria com o Chile devido ao vinho Carmener que a gente traz de lá. Então, a Aurora viu que o público queria coisas novas, então o azeite começou vindo de Portugal, daí como eu havia falado, a logística não ajudou muito devido às paradas no porto e tudo mais. Então, sendo uma parceria do Chile, o Chile já tem um investimento e uma produção bem avançada do que o Brasil em azeite, a Aurora viu esse novo produto e essa nova área de investimento. Isadora, só para finalizar aqui, falando dessa safra desse ano, ela foi antecipada, teve uma diminuição na quantidade, mas ainda foi elevada na qualidade. Para a produção de vinhos, a quantidade de açúcar está suficiente? Vai ser um ano bom? Sim, como a gente havia comentado, a produção está na média esse ano, nos 61 milhões. A nossa média é em torno de 65, mas a qualidade da uva surpreendeu bastante. Então, a gente teve ela bem antecipada, tanto é que estamos no final, sendo que o final sempre era no início de março, mais para o meio de março, e hoje já é dia primeiro. Então, a gente está no fim da safra, mas essa qualidade surpreendeu bastante. devido à temperatura da Serra Gaúcha esse ano, na maturação da uva, ter sido de dias quentes e de noites frias, ajudou muito a concentração de cor e a manter o açúcar, no caso da uva, e sendo assim transferir para os vinhos. Eu conversei com Isadora Cassiano, que é enóloga e sommelier da Vinícola Aurora. Aline Merladetti, para o portal AgroLink.